Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha, pessoal, olha como está as minhas rosas do deserto. Flores de rosa do deserto. Olha. Assim está as minhas rosas do deserto. Olha, pessoal, um solzinho maravilhoso e olha como está de flores. Olha. Olha. Uma flor branca com as bordinhas rosas, mas muito linda. Amarelinha. Coisinha linda. Mas, no mesmo pé, ela dá flor também. Um rosa mais forte, né? Aqui, um rosa. Um rosa, né? Amarelo com rosa. Agora, aqui, já a florzinha já toda amarelinha. Olha. Olha, pessoal, que coisinha linda, ó. Olha. Olha que coisinha linda. Está vendo, ó. Branco. Casbeira, bordinha rosa. Ó. Olha que bonitinho. E assim está as minhas rosas do deserto, pessoal. Assim está. Ó. Com muitos botões. Florzinha muito linda. E vários botões. Vários botões. Agora, minhas rosas do deserto estão se recuperando bem. Ó. Florzinha rosa, singela. Agora, aqui, já é dobrada. Ó. Ó. Aqui também, ó. Ó. Olha que coisinha linda. Assim está as minhas rosas do deserto, pessoal. Minhas rosas do deserto estão assim. Ó. Essa aqui, ó. Botões. Essa rosa do deserto aqui. Eu já sei que vai ser uma cor escura. Ó. Botões para sair flores. Aqui também, ó. Botões. E aqui. Olha, pessoal. Ó que flor linda. Olha. Que maravilha de flor. Olha essa outra aqui. Ó. Ó. Tá assim as minhas rosas do deserto, pessoal. Tá assim. Olha essas aqui como estão. Isso aqui não teve dormência. Isso aqui é rosa. É uma rosa singela, mas uma planta muito bonita. Olha essa aqui. Olha. Olha. Olha que belezinha. Aqui está com bastante botões, ó. Para sair flores. Isso aqui também, ó. Ó. Com bastante botões. Ó. Olha que flor linda. Linda de flor. Tá assim minhas rosas do deserto, pessoal. Tá ventando bem. Tá um vento maravilhoso. Isso aí. Minhas rosas do deserto estão em sol pleno. Mas. Olha, pessoal. Vários botões para sair flores. Ó. Cozinha linda. Ó. Olha aqui, pessoal. Muitos botões. E. Olha que buquêzinho de flor lindo. Olha. Que buquê de flor lindo. É uma LM35. Mas. Ó. Olha a flor. Uma flor dobrada. É um. É um lilás com preto. Ó. Mas muito linda a flor. Muito linda. Um buquêzinho de flor. Muito bonito. Olha, pessoal. Olha que coisinha linda. Que coisinha bonita. E assim estão as minhas rosas do deserto. Estão se recuperando. Recuperando bem da dormência. Ó. Com lindas flores. Olha esse buquêzinho aqui. Ó. E assim estão as minhas rosas do deserto, pessoal. Olha que coisa linda que está essa que está aqui. Essa rosa do deserto. Flor aqui. Uma flor muito bonita. Uma flor muito bonita. Uma flor grande. Muito bonita. Vermelha. Mas muito linda. Olha. Olha que beleza. Olha que beleza de flor. E olha esse pé aqui, pessoal. Cheio de botões. Olha. Olha. Que coisa linda de botões. Olha. Ó. É o único pé de rosa do deserto. Mas ele está com muitos botões. Muito. Muito mesmo. Botões. Mais botões. Aqui também botão. Aqui. Ó aqui. É um botão muito grande. Porque é uma flor muito grande. É uma flor. Ó. É das escuras. Olha que coisa linda. Olha aqui. Aqui, ó. Para dar florzinha. Aqui também, ó. Fiz uma poda. Ó. Mas já está vindo brotação e florzinha. E botão para ser flores. Assim está, pessoal. A minha rosa do deserto. Pegando um sol maravilhoso. Ó. Está com um vento muito forte também. Mas assim elas estão. Aqui, ó. Unindo as flores. E assim está a minha rosa do deserto. Assim está a minha rosa do deserto. Ó. É isso aí, pessoal. Ficam com Deus. Amo vocês. Amo vocês.